Música Depois de anunciar a reforma do vapor Benjamin Guimarães, que deve acontecer no próximo ano, a empresa municipal de turismo, Emutur, acaba de divulgar a programação do aniversário de 100 anos do vapor, que será celebrada em 2013. E para comemorar a data, será realizada uma viagem de longa distância, a primeira em mais de duas décadas. E essa viagem terá como destino o estado da Bahia. Serão mais de 40 dias de passeio até o retorno à Pirapora. Este é mais um projeto envolvendo a embarcação que é orgulho de Pirapora, o vapor Benjamin Guimarães. A viagem até Juazeiro, no estado da Bahia, está sendo planejada pela empresa municipal de turismo, para celebrar os 100 anos do vapor. Viagem com duração de 45 dias, comparada em todos os portos, até Juazeiro. Os baianos, nossos irmãos, eles querem ver o vapor cingrando novamente as águas de São Francisco, lá no estado da Bahia. Os jovens com 19, 20 anos não conhecem o vapor. Tanto é que nós temos, o nosso slogan é, o vapor Benjamin Guimarães, o passado navegando no presente rumo ao futuro. Segundo o presidente da Emutur, o vapor Benjamin Guimarães aportou pela última vez na Bahia há mais de 20 anos. E pela forte ligação dos moradores de Juazeiro com a navegação no Rio São Francisco, o presidente afirma que esta viagem é bastante esperada, inclusive por famílias que residem em Pirapora, mas que são da cidade baiana. Sortearemos seis passagens grátis para três famílias oriundas de Juazeiro para participar desta viagem. O presidente da Emutur acrescenta que a programação para a viagem já está definida, mas a data ainda será acertada. Entusiasmado com o projeto, ele está confiante que a recepção ao vapor na Bahia será calorosa e atrairá uma multidão. Porque eu tenho certeza, e assino embaixo, que na chegada do vapor Benjamin Guimarães, em Juazeiro, nós teremos mais de 100 mil pessoas no porto. Legenda Adriana Zanotto